Olá, eu sou Mateus Penite e você está no Teleruve, seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes, pessoal. E galera, algo que ainda é um mistério para todos nós, é em volta de quem irá interpretar o tal estilista colombiano de um aniversário muito cálido, o filme de cáliz mexap, qual será o ator que irá viver esse personagem? Visto que esse personagem foi anunciado desde que o filme de cáliz foi anunciado, só que porém nunca teve a sua identidade revelada. Entretanto, pessoal, uma pista pode ter sido deixada no ar em uma das fotos publicada por uma das atrizes do elenco de cáliz mexap, de quem irá interpretar esse tal estilista colombiano que vai enxergar um talento na cara e irá levar a Colômbia. Pois olhando e reolhando algumas fotos do filme de cáliz, uma foto em especial acabou me chamando bastante atenção, uma foto na ocasião da atriz Celeste Sanasi, a Steph, ao lado de um rapaz, como a gente pode ver, esse aí que está sublinhado, que trajava essa roupa meio que na pegada de estilista, o que me fez acabar chegar a suspeitar de que o estilista colombiano de cáliz, o filme, poderia ser esse ator aí. E ao clicar no perfil dele, eu descobri que ele se traça de fato na vida real de um estilista colombiano de moda lá na Colômbia, chamado Dom Camélio. E assim, automaticamente, pessoal, acabou gerando em mim essa teoria que eu estou trazendo aqui para vocês de que o ator Dom Camélio possa ser o estilista colombiano de cáliz, o filme que ainda não foi revelado de forma oficial a identidade do ator que viverá esse personagem. Será, galera? E eu andei também pensando, pessoal, que maiores detalhes sobre ele ainda não foram divulgados porque a participação dele não terá tanta ênfase no desenvolvimento geral da trama desse filme de cáliz. Mas agora eu quero saber de você que chegou até o final desse vídeo. Na sua opinião, pessoal, esse tal Dom Camélio será o estilista colombiano de cáliz, o filme que ainda não teve a sua identidade oficial revelada de qual o ator irá viver esse personagem. Concorda com essa minha suspeita? Concorda com essa minha teoria e acha isso tudo a ver? Comenta aqui embaixo a sua opinião também, toda a respeito desse tema. Fechou? É claro! E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRub. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, já vai deixando aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá também em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, me segue, no Instagram, tudo quanto é pronto. Fiquem todos com Deus, abraçam e fui, galera!